Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davy Jones e vamos para notícias de hoje. Galera, confirmando aí novidades sobre Pokémon Let's Go! Vocês sabem que é um jogo que eu estou muito animado e eu já falei para vocês, eu quero que vocês comentem. A minha intenção é fazer uma série de Pokémon Let's Go, uma série enorme para fixar Pokémon aqui no canal. Eu amo Pokémon, sabe disso, estou viciado no Pokémon Go de novo e eu quero muito fazer o Pokémon Let's Go todo dia 10 horas da manhã. Todo dia vai ter ali um slotzinho para Pokémon Let's Go, o que vocês acham quando sair e tal? Ó, foram confirmados os lendários no Pokémon Let's Go, a gente já sabe que ia ter os lendários, ok? Só que a dúvida era, você sabe que no Pokémon Let's Go não tem captura, não tem batalha contra Pokémon selvagem, o que é para mim um dos grandes pontos negativos desse jogo, você só joga Pokémon para pegar que nem o Pokémon Go. E aí a gente estava com medo, pô, aí o Pokémon lendário vai ser assim, a gente joga Pokémon só e pega? Não, o Pokémon lendário terá batalha, você vai ter que derrotar ele em batalha para aí sim depois capturá-lo, ok? Então isso é uma boa notícia, acho que vai ser muito legal e vai gerar uma interação muito boa. O que foi confirmado também no Pokémon Let's Go é a interação com o Pokémon Go, que eu achei razoável, achei legal. Tem várias coisinhas, vários minigames, várias coisas legais que vai ser a interação com o Pokémon Go. Como vai ser assim? Você não vai simplesmente transferir o seu Pokémon do Pokémon Go para o Pokémon Let's Go, não. Vai ser um parque, que vai ser tipo uma zona de safária, que vai ser na cidade de Fússia. Fússia? Eu esqueci o nome do... Acho que é Fússia, Fússia, né? Fica a cidade lá do... Não, a cidade dos fantasmas? A cidade dos fantasmas do veneno? Ah, não lembro, faz tantos anos que eu joguei isso. Mas então, vai ser lá, então não vai ser no início, você não vai poder transferir... Ah, não, comecei, já vou meter Dragonite, né, mas meter Charizard, não, não. É lá para o meio do jogo que você já vai talpado. E você vai transportar eles para dentro do jogo e eles vão ficar com Pokémon selvagens lá. E você vai criar eles lá e aí você vai poder capturá-los. É diferente, eu achei legal, é bonitinho. Eu estou muito animado agora, tipo, eu... A nostalgia é muito forte, cara. É muito forte, bate muito forte isso aqui, sabe? E eu estou... É um elo emocional com isso aqui muito grande. Então, vamos lá, novembro chega logo aí para a gente poder brincar. Bom, galera, Homem-Aranha bateu o recorde da Sony. Em três dias, vendeu quase 4 milhões de unidades, o que é um número muito grande para qualquer jogo. E superou o God of War. Superou o God of War e o Homem-Aranha também teve um milhão de pré-vendas, que foi um outro recorde para a Sony. Esse tem sido realmente um ano muito forte para o Playstation e para a Sony. God of War e... O God of War quebrou todos os recordes quando saiu para o Playstation. E agora o Homem-Aranha quebrou todos os recordes de God of War. Realmente uma coisa impressionante, mas o que eu fico mais feliz é que... Marvel está de volta com um grande jogo para os videogames. E a gente espera que todos os próximos jogos que a Marvel lançar para videogames sejam incríveis como o Homem-Aranha está sendo. Bom, galera, e Jump Force ganhou data de lançamento finalmente. Vai ser agora em fevereiro de 2019, já vai ter lançamento do Anthem também, vai ter um monte de lançamento em fevereiro, vai ser uma loucura. E eles revelaram a edição de colecionador, taca aí a imagem. Vem uma estátua enorme com o Goku, o Luffy e o Naruto, sensacional, e mais vários outros itens, quero muito essa edição de colecionador de Jump Force. E outra coisa que foi anunciada também foi, né, eu vou passar as imagens aí enquanto eu falo, o trailer com o Yusuke Urameshi e Toguro. E o Yu Hakusho está no Jump Force, isso pra gente aí, eu como sou uma criança dos anos 90, o Yu Hakusho foi muito importante na minha infância, é incrível. Tomara que tenha mais personagens, tinha que ter pelo menos o Yusuke, o Abra, a Riei e o Kurama, né. Nossa, ia ser maravilhoso, a gente não sabe, por enquanto está confirmado o Yusuke e o Toguro. Vamos ver se vai ter mais personagens no futuro. Pode ser que tenha, Dragon Ball, por exemplo, não tem só dois personagens, já foi com a Vegeta, Goku, Frieza. Então, pode ter mais personagens, vamos esperar que tenha. Bom, galera, agora uma notícia que pode ser triste pra alguns, mas eu acredito que pra maioria não vai fazer tanta diferença. Mas, PS Vita, a distribuição e a produção do PS Vita vai ser encerrada em 2019, é o fim oficial do PS Vita. O Hiroyuki Oda, que é um dos responsáveis da Sony, confirmou que a empresa não tem plano de lançar um novo dispositivo portátil para a linha PlayStation. O portátil foi lançado inicialmente no Japão em 2011, mas a Sony deixou de produzir games para o dispositivo em 2015. E a partir de 9 de março de 2019, a PS Plus também vai deixar de incluir jogos para o PlayStation Vita e acabou. O PlayStation Vita é um console, né, portátil, muito poderoso, muito interessante. Tem muitos jogos interessantes, mas é aquele negócio, cara, não apelou. O 3DS só fazia grande sucesso porque tinham grandes jogos que só tinham 3DS, o PS Vita não era bem assim. Apesar de ter alguns jogos exclusivos e tal, grandes, não pegou, não pegou. E assim, eu tenho o PlayStation Vita e pouco joguei o PlayStation Vita. E certos jogos como, por exemplo, Teraway, que é um jogo muito bom, que é exclusivo de PS Vita, veio para a Play 4 também, diminuindo mais ainda a força. Realmente, eu acho que portátil, eu não, vocês sabem que eu não curto portátil. Até o 3DS, só comprei para jogar Pokémon e só joguei Pokémon, eu não curto. E eu acredito que a maioria dos gamers também não tem essa coisa, né. Então tá aí o fim, né, melancólico aí do PS Vita. Pra finalizar, galera, foi confirmado aí que o Space Jam, o Space Jam, vocês lembram do Space Jam? Eu lembro, eu adorava esse filme, eu vi milhões de vezes quando era criança. Que é o filme onde personagens da Warner, os Looney Tunes, jogavam basquete contra os alienígenas e tinha o Michael Jordan no filme, né. Vai ter o Space Jam 2, e em vez do Michael Jordan vai ser o Lebron James, tá, que vai ser o personagem principal. E o diretor vai ser o diretor do Pantera Negra. Eu acho assim, eu acho legal, deve ser muito divertido, deve ser engraçado, ah, é divertido, vai. O primeiro Space Jam é muito divertido. Vai ser agora com o Lebron, mas cara, eu acho que tinha que ter alguma participação no Michael Jordan, cara. Nossa, essa é a coisa maravilhosa, nem que seja uma pontinha só do Michael Jordan nesse filme, vai ser um negócio incrível. Mas tá aí, vai ter, né, o novo Space Jam confirmado, Lebron. Lebron não foi barato, pra botar o Lebron, Lebron é loucura. Mas é isso aí. Bom, galera, finalizar por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram. Não esquece de se inscrever, clica no gostei se você gostou. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho